Olá meus amores, a Renatinha está aqui altamente online falando aí aqui diretamente do Big Fight, a nossa terceira edição Porteirão Goiás, eu estou aqui com o atleta Gabriel Vitorino que fez uma luta maravilhosa aí de Muay Thai da equipe Central Fight Central Fight Meus amores, ele que fez uma luta maravilhosa, muito contundente, inclusive com o professor Luciano, ele é amador, como é que ele aguentou o slow do Luciano, cara mas ele venceu esse combate Se a Renatinha perguntar para você, Gabriel você acha que você venceu esse combate, foi por gás, por técnica fala um pouquinho disso para a Renatinha, vai, sua versão Olha, para mim foi mais no gás, né esperei muito ele vir já depois, esperei muito ele vir no primeiro round para no segundo eu atacar mais Espera aí, você deu margem para conhecer ele logo no primeiro round, foi isso? Foi, eu escolhi, para ele vir primeiro, primeiro round, para no segundo eu ver Saber qual que é a dele Qual que era a dele, aí quando ele veio, vi que estava vindo sempre do mesmo jeito eu mudei minha estratégia Danadinho, olha o cara Aí foi na onda que eu consegui êxito na luta Qual round você sentiu que você dominou o bagulho? No segundo Primeiro ficou pau a pau ali, mas no segundo aí eu saí mais Você pensava que você fosse vencer por ele ser professor? É um atleta extremamente difícil Ele ganhou já muitas, muitas lutas Eu achei para mim que ia ser extremamente difícil Mas eu ia dificultar a luta para ele Podia ganhar, mas eu escolhi dificultar a luta para ele também Não ia ganhar fácil Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, bem interessante Ele deve estar nos assistindo aqui E todo mundo que viu a luta Gabriel, você já ganhou, cara Vamos ser um pouquinho humildes, só 20% Se a Renatinha perguntar para você, que golpe que ele aplicou em você, cara Que entrou e que tem um gelinho básico esperando você Só para dar um mérito para ele, cara O que é isso? O que você me diria? Pois, o Morro entrou bonito Ele me deu um chute Na hora que ele me deu um chute na perna direita Eu desequilibrei Ele me deu um cruzar de esquerda Pegou bem no meu olho aqui E baleou Por isso que eu já segurei ele Não nasce cabelo nunca mais? Não nasce não, difícil Sabadão e ele ganhou A Renatinha vai deixar o microfone aqui Para que você possa falar bem alto o nome da sua equipe Ou o que estiver dentro do seu coração Obrigado, obrigado, galera Obrigado ao professor Alex Obrigado ao professor Robson Eu só tenho a agradecer de ganhar desse grande professor Que é o professor Luciano Tenho um grande respeito por ele Pela academia dele Ele é top também Mas obrigado Hoje eu saí vitorioso Graças a Deus Quero deixar esse saludo para minha mãe Minha mãe estava aí Três meses viajando Chegou agora Quero deixar para ela Tinha a mãe Obrigado Me desculpe, mas eu ganhei Me desculpe, mas eu ganhei Fui, meus amores Tamo junto, Renatinha Até mais Tamo junto Aê, campeão